Tô ao vivo! Pessoal do Instagram, eu tô pedindo pra todo mundo ir lá pro Facebook, porque parece que a conexão tá muito melhor. Então quem chegou agora vai pegar a história andando assim do meio. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou seguir. Tem gente que tá entrando agora, essa live já começou, mas a conexão tava muito ruim e eu fui pro Facebook, tá bem gente? E eu queria dizer uma coisa antes de seguir. Essa história de hoje é uma homenagem a Laura e também a Alice, lá da Casa Encantada, que queriam muito ouvir história e que tão aqui comigo hoje. Laura, um beijo minha linda. Alice, um beijo minha linda. Eu tô contando a história nesse minuto de uma minhoca. Era uma vez uma minhoca. Rio Claro entrou, um beijo Rio Claro. Essa minhoca era uma minhoca intriguenta, era uma minhoca briguenta, era uma minhoca que não gostava de conversar com ninguém. Era uma minhoca que olhava pras pessoas e dizia assim, hum, não gostei. A pessoa nem tinha feito nada, a minhoca já implicava com todo mundo, implicava até com a própria sombra. Essa minhoca não era uma minhoca nada fácil. E essa minhoca um dia tava andando no quintal, olhando pras coisas. De repente ela viu um bicho estranho. Olhou de novo, investigou, olhou pra um lado, olhou pro outro e viu. Gente, o bicho era assim. Ela falou, nossa, que bicho esquisito. Olhou pro bicho e falou, bom, quando chega uma pessoa nova, a gente deve ser educado. Eu vou tentar conversar com esse bicho. Ela olhou bem nos olhos dele e disse, oi, tudo bem? O bicho ficou quieto. O bicho ficou intacto. O bicho ficou parado. O bicho não fazia nada. Aí a minhoca olhou e falou, nossa, não vai nem falar comigo. Ai, que grosseria. Que absurdo. Vou tentar mais uma vez. Eu vou tentar mais uma vez. Ela olhou bem nos olhos do bicho e disse, oi, tudo bem? E o bicho nada, gente. Quem já ficou no vácuo aqui, levanta a mão. Quem já foi dar tchau pra pessoa, deu aquele tchau, não era você. Você fez outra coisa com a sua mão, levanta a mão. Ele tentou, mas não deu jeito, de jeito nenhum. O bicho não fazia nada. O bicho nem parece que respirava. O bicho ficava intato, parado no jardim. Então, ela começou a ficar estressada com aquilo e disse assim, gente, venho aqui. Venho aqui, todo mundo. Bora, 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 bora. Vocês estão vendo aquele bicho? Vocês estão vendo aquele bicho? Aquele bicho é estranho. Aquele bicho não fala com ninguém. Aquele bicho tá parado o tempo todo. Olhem pra ele. Eu já falei oi? Nada. Eu já pisquei pra ele? Nada. Eu já fiz assim? Nada. Ele não parece que não quer falar com a gente. Eu acho que ele acha que ele é melhor do que todos nós juntos. Olhem que uma pessoa, quando ela fica parada, a gente diz oi. A gente é educado. Isso não vale a pena. Eu acho que a gente devia se unir contra esse bicho. Por favor, quem concorda comigo, levanta a mão. Quem aqui é só tímido mesmo e tem vergonha de falar com as pessoas, levanta o dedo. Quem já passou por mal-humorado, passou por chato, sem ser, só por não ser uma pessoa muito sociável, levanta o dedo. Bom, essa eu não posso levantar, porque desde muito pequena, que eu gosto muito de conversar com todo mundo. Agora, aquele bicho olhava pra minhoca. E a minhoca olhava praquele bicho, sem pensar em mais nada. A minhoca tava quase dando um xilique, um supituque, um piripaque. Ei, de repente veio um bicho. O bicho olhou pra ela. Ei, ei, minhoca, minhoca. A minhoca falou o que foi? O bicho disse, ei, você não tá vendo o que você tá fazendo, não? A minhoca falou, fazendo o que? Eu não tô fazendo nada. Vou pegar o bicho, gente. O bicho que falou com a minhoca era uma joaninha. Ela olhou e disse, minhoca, olha bem pra o que você tá fazendo. A minhoca falou, tô olhando, minha filha. Olhando pra quê? O bicho tá ali parado. A joaninha olhou e fez assim, e saiu voando pro lado do bicho. Ah, pronto. Aí a minhoca disse, vocês estão vendo? Ela tá contra mim, tá contra todos nós. Já se bandiou para o lado do bicho. Nessa hora, uma formiga, gente, muito pequena, olhou pra minhoca e disse assim, minhoca, 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 minhoca. Olha, 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 olha. Ah, mas não adiantou nada. Não adiantou nada. Antes do pior acontecer, aquela minhoca que tava olhando pra todo mundo com muita raiva, não percebeu. Veio vindo uma enorme galinha. A galinha avistou o bicho. Sentiu uma fome. Bicou o bicho. E o bicho era o próprio rabo da minhoca. A minhoca se viu subindo. E entendeu direitinho o que aquela joaninha tinha dito. O nome dessa história maravilhosa é A Caraminhola da Minhoca. A Caraminhola da Minhoca é uma história escrita pela Blandina Franco e deliciosamente ilustrada pelo José Carlos Lolo, que são meus amigos muito queridos. E essa história vai dedicada a Alice e a Laura, duas meninas que esperavam pra ouvir história hoje, não conseguiram acordar a tempo numa história que eu contei aqui em Portugal e que estão aqui online. Laura, um beijo. Alice, um beijo. As duas estudam na escola A Casa Encantada. Agora, eu vou contar outra história. Pra quem chegou agora, pra quem não tá vendo, a gente vai fazer a segunda história do dia. Atenção, atenção. Essa história se chama Marte e Rosa. Vejam. Marte e Rosa é uma história que foi escrita pelo Rafael Freire e foi ilustrada pelo Zau. Vejam só. Ela foi publicada pela editora Pequena Zaari, a segunda história desse dia. Essa história começa com esse ônibus, que é um ônibus americano de levar as crianças pra escola. Vocês conhecem esse ônibus? É um ônibus típico, a gente vê muito em filmes. E a gente vai falar de uma menina, muito pequena, chamada Rosa, que nasceu nos Estados Unidos. A Rosa tava no asfalto com seu amiguinho, seu irmãozinho, e todos os dias ela via o ônibus passando. Só que não era um ônibus pra ela. Eram ônibus das pessoas brancas. A Rosa, uma vez, quando tava um pouco maior, viu sua escola ser incendiada por homens vestidos com capuz branco, homens da chamada Cuscusclã. E um dia a Rosa tinha 16 anos quando conheceu Raimund Parkes, um jovem barbeiro engajado na luta pela defesa dos direitos dos negros. Então a Rosa começou a olhar e começou a pensar que talvez fosse um momento de agir de uma outra maneira, de reagir, mas a violência era enorme. E tudo era assim. Tinha escola pra branco, tinha escola pra negro. Preto não podia fazer uma coisa, branco podia fazer outra coisa. Os lugares dos ônibus eram separados. O mundo, aquela cidade, aquele país, os Estados Unidos eram completamente separados. E os negros vivem uma situação de muita humilhação. Num belo dia, a Rosa, que eu vou ter que fazer uma coisa, gente, eu separei um brinquedo especial pra isso. Eu vou mostrar a Rosa como sendo esta boneca aqui. Vejam que coisa mais linda. Essa aqui é uma boneca de uma contadora de histórias negra maravilhosa que se chama Samara Rosa. Achei que tinha muito a ver com a Rosa. E ela fez uma Mulher Maravilha Negra. Vejam só. Então, essa vai ser a nossa Rosa do dia. Depois, quem quiser saber dessa bonequinha, me procura que eu conto mais. Até como vocês podem ter uma parecida. Mas um dia, Rosa tava num ônibus. Num ônibus, bem exatamente num pedaço, separado pra os brancos. Só tinha um lugar e ela se sentou. De repente, veio um homem, olhou pra ela e disse É pra você sair daqui agora. E é triste dizer isso. Porque eu, como mulher branca, não preciso de boneco nenhum pra fazer essa parte da história. Nesse momento, me dói que ela não esteja sendo contada por uma mulher negra. Porque, por mais que eu fale da Rosa e do Martin, eu nunca vou sentir na pele o que é o racismo por ter nascido com a pele clara. Rosa olhou e disse Eu não vou sair daqui. O motorista do ônibus disse Ah, é, você não vai sair. Eu vou parar esse ônibus. E a Rosa disse Pode parar o ônibus. Eu não vou sair. Foi então, nessa hora, bem exatamente nessa hora, que veio a polícia. A polícia prendeu a Rosa. A Rosa ficou presa. E veio um homem que pagaria pra Rosa sair da prisão. Era o Martin Luther King. Ele libertou a Rosa e disse Talvez a gente possa agir agora juntos. E aí fizeram o seguinte. Fizeram uma campanha pra que todos os negros não andassem mais de ônibus. Como se fosse uma greve. Todo mundo ia ao trabalho a pé. Não era nada fácil. Às vezes o sapato acabava, o sapato rasgava, o pé doía, mas a alma, a dignidade, a força daquela ação conjunta eram maiores. Mas durou, e essa ação durou muito tempo. As crianças iam a pé, os velhos iam a pé, todos juntos iam a pé. Até um dia a companhia de ônibus teve que tirar a placa dos ônibus pra brancos e ônibus pra negros e tornar os ônibus numa coisa só. Sem lugar definido. Esse livro é bonito porque quando você abre você vê sobre a caçada aos escravos na África, a dolorosa travessia no oceano, os mercadores de escravos e tantas outras cenas pavorosas da história. O comércio odiloso, trabalhar ou morrer, a crueldade pra reinar e finalmente a abolição. Eles caminharam por 381 dias e em 20 de dezembro de 1952, finalmente um pedido da Corpo Suprema dos Estados Unidos, o estado de Alabama, revogou a lei racista que fazia com que os ônibus fossem separados. No dia seguinte, o Martin Luther King e seus amigos pegaram o primeiro ônibus da manhã sem as tabuletas de brancos e negros. Os dois se sentaram no primeiro ônibus, mas essa história termina cedo. Martin Luther King morre muito rápido. E antes de morrer ele diz eu tenho um sonho, sonho que um dia sobre as colinas vermelhas os filhos dos antigos escravos e os filhos dos antigos donos de escravo poderão sentar-se juntos à mesa da fraternidade. Sonho que meus quatro filhos viverão um dia num país onde não serão julgados pela cor da sua pele e sim pelo seu caráter e seu valor. Nessa hora, falando de sonho num momento tão duro que a gente está, eu também tenho um sonho e partilho esse sonho com muita gente. Um dia no Brasil o CEP de nascimento da pessoa não vai influenciar nas chances que ela tem. Hoje ainda é muito diferente. Tem gente de bairros muito distantes que não podem se cuidar. Sim, crianças. Tem crianças que não estão com as suas mães, tem mães que ainda estão saindo para trabalhar mesmo sendo perigoso e a gente, eu e todas as pessoas brancas tem mais do que a obrigação de olhar para os lados e de amparar, de dar as mãos e de agir em conjunto porque todo mundo, de todas as cores, em todos os CEPs, de todas as idades são brasileiros e todas as vidas importam. Todas, 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 todas. E por isso a gente para. E é muito bonito fazer essa história hoje porque eles pararam juntos por bastante tempo e revogaram uma lei e talvez a gente precise parar só para se manter vivo diante de uma tragédia que está mundial. Está todo mundo em casa. quem não está podendo ficar em casa? A gente precisa ajudar, a gente precisa ouvir, a gente precisa se fortalecer enquanto rede. Olhem esses dois. Aqui. Bom, vou contar como é que o Martin morreu também. Ele morreu assassinado. Assassinado em uma luta. Por toda a sua vida, Martin continuou a lutar pregando sempre a não violência e a desobediência civil. A sua vida foi breve. Em 4 de abril de 68, ele tinha 39 anos quando ele foi assassinado por um segregacionista branco durante a realização de um comício. Uma grande comoção tomou conta do país, as manifestações de revolta voltaram e a Rosa prosseguiu sua luta por igualdade dos direitos entre brancos e negros. Durante toda a sua vida, a Rosa representada por essa mulher maravilha lindíssima. nos dias posteriores à sua morte, em 2005, era possível ler nos bancos da frente de todos os ônibus o seguinte dizeres. A empresa de ônibus presta homenagem à mulher que se manteve em pé ao permanecer sentada. a gente se mantém livre se se mantiver presinho e guardado em casa. A gente se mantém vivo se conseguir se manter protegido no colo, na ajuda, cuidado por a gente mesmo e pelo outro. A gente se mantém forte se a gente se mantiver junto. Esse livro é um livro extremamente inspirador para o momento de agora. É um livro que traz muitas referências e datas históricas, mas eu não gostaria de me ater a elas nesse momento e gostaria de me ater à mensagem que a gente consiga sair do Estado minhoca, cara, minhola e ir para o Estado de perceber que o outro também é extensão de quem eu sou. Que todos os brasileiros formam um lugar único de uma cultura, de uma música, de um corpo, de uma voz tão diversos, mas ainda assim todo mundo no mesmo barco. Combinado? Então, se você gostou dessa história ou gostou da caraminhola da minhoca que eu não tenho aqui na mão agora, eu só tenho guardada na internet e procura. Procura a livraria, procura a Companhia das Letrinhas, procura a Pequenas A.R. Tenha esses livros porque são livros, gente, daqueles que a gente gosta de ver na estante só para a gente lembrar que existem e lembrar o que que eles nos trazem. Ah, a boneca da Samara Rosa. Isso! Essa foi Rosa Parker do dia de hoje. Samara faz muitas bonecas junto com sua família e ela conta uma história bonita que eu gostaria muito que ela contasse aqui um dia quando ela se vestiu pela primeira vez de preta de neve. Mas essa história não cabe na minha boca porque eu sou uma mulher branca. Por mais que eu fale, por mais que eu acredite, eu só consigo fazer uma metáfora. Não consigo chegar no coração da história porque nunca me doeu na pele. Uma cena que está assim e eu gostaria muito de convidar a Samara para vir aqui contar a história das bonecas e para reforçar essa história. Pessoal, está chegando a hora da gente ir. Antes de ir embora, eu queria dizer uma coisa. Nós temos mais alguns dias de lives de companhia das letrinhas e za'ari e eu queria pedir que vocês me dissessem qual história vocês querem do ponte. Combinada? Qual história vocês querem de ponte? Conta a Malala! Vou contar a Malala, vou colocar na minha lista para, antes de ir embora, fazer a Malala aqui com vocês. Glória Quirinos te mandou abraços. Glória Quirinos, minha linda, um beijo, muitos, 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 muitos abraços. Sim, vários braços fortes. Vários braços fortes. A gente precisa se unir, precisa ficar junto. Bom, antes de ir embora, deixa eu fazer uma coisa que eu ia fazer no começo. Vou fazer agora no final. Vou mostrar meus brinquedos. Minhas vaquinhas. Alguém tinha essa vaca? Alguém brincava com isso? Temos também uma amarela? Temos também uma azul? Pessoal, Mandela eu contei. Contei Mandela, acho que foi ontem, se não me engano. E uma vaquinha que está faltando uma orelha, porque alguém brincou com ela e ela estragou. Além da minha vaca, eu queria mostrar para vocês alguns bichos e brinquedos brasileiros. Conhecem esse bicho aqui? Vou fazer aqui. Facebook. Vou fazer aqui. Como chama esse bicho? Quem sabe o nome dele? Quero ver quem conhece esse bicho. Essa vaquinha é um clássico. É um clássico das estradas. Eu também adoro brinquedos de crianças assim. Obrigada, minha querida. Essa aqui, alguém sabe o nome? Foi esculpido por um menino de uma comunidade indígena ali perto de São Sebastião, no litoral de São Paulo. Veja que perfeição isso. Esse aqui é um porco do mato. Além do porco do mato, tem esse aqui, ó. Me falaram aqui em Portugal que era um tamanduá, que aqui se chama caça-formigas, papa-formigas. Alguém sabe que bicho é esse? Alguém... Anta! É uma anta. Alguém percebeu. Vou colocar de longe para que todos vejam. Uma anta. Tenho também esse. Esse é fácil, gente. Veja aqui no Instagram, vejam aqui no Facebook. Esse é um maravilhoso tatu. A nossa tenebrosa, fedida, bichenta, porque dizem que ela tem carrapato, mas muito simpática, muito bonitinha, nossa capivara. E temos ainda um jacaré. Olha só a perfeição disso. Isso é feito com uma madeira muito delicada, muito, muito, muito levinha, esculpido por crianças. Esses são os meus bichos brasileiros. Vou colocar eles todos aqui. E agora está chegando a hora da gente dizer tchau. Vamos falar tchau com música? Me manda uma música inspirada na situação que a gente está vivendo. Alguém pode mandar uma? É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Atenção. Alguém manda uma outra música para mim? Uma bem bonita? Uma música que tem a ver com esse momento que a gente está vivendo? O dia em que a terra parou me disseram. Quem manda alguma outra música que inspire todo mundo a ficar em casa, a ficar junto, a se cuidar? Quem manda? Quem manda? Alguém tem uma música? Eu queria muito cantar aquela do Halseixas. Apesar de você amanhã de ser outro dia. Essa dói, Kleber. Essa dói porque essa vai passar nessa avenida do samba popular. Cada paralelopípedo da velha cidade essa noite vai nananã ao lembrar que aqui passaram. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Gente, é preciso que haja amanhã. E é preciso que a gente fique em casa. Isso é muito, muito, muito importante. Quem tem uma outra música para a gente encerrar essa live com a inspiração da Rosa Luther King. Não, da Rosa... Oh, meu Deus. Da Rosa Parker e do Martin Luther King. Difícil esses dois. Eu faço uma confusão danada. E também da maravilhosa Blandina Franco e José Carlos Lolo com a sua minhoca. Com a cara minholenta. Com a cara minhola da minhoca. Vamos ver. Casa? Casa? Essa música eu não sei. Vamos ver. Quem manda uma música para a gente encerrar, gente? Tchau, tchau, tchau. O sol A luna do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O sol há de brilhar mais uma vez A luz há de voltar aos corações Do mal, lembrei, será queimada a semente O amor será eterno novamente É o juízo final Apesar de você, pediram também Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vou cantar Apesar de você, amanhã de ser outro dia Tem uma muito bonita que eu queria encerrar Amanhã será um lindo dia Dá mais louca alegria Que se possa imaginar Gente, que amanhã a gente possa festejar A capacidade do brasileiro De olhar pra além do seu próprio umbigo De olhar pro outro E principalmente de não sair de casa O momento que a gente vive hoje É um momento tão forte Quando o momento da história eu li aqui E a gente vai lembrar disso Que a gente lembre disso Lembrando da nossa Um beijo bem grande E esse amigo A gente está vendo Uma parte muito importante da história E cada um de vocês Mesmo as crianças pequenas Até os adultos São contadores dessas histórias E a gente tem uma arma Imprescindível Que é esclarecimento Que é palavra Que é capacidade De dizer Sobre todos os perigos Que a gente corre pro outro E transformar essa ação Vamos lá? Um beijo grande Ah, e agora já é hora Em Portugal Um beijo grande Um beijo grande Um beijo grande Um beijo grande Um beijo grande